Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui ensinar uma decoração com esmalte vermelho. Se você já gosta de esmalte vermelho, então clica em gostei. Se você não gosta, tudo bem, eu entendo, viu? Mas você pode trocar por outras cores aí. Mas se você gosta bastante de vermelho, clica em gostei aqui pra mim. Então eu vou ensinar hoje uma decoração que vocês pediram bastante, que você queria uma decoração fácil, rápida e pum, papum, já acabou. Então hoje eu vim ensinar essa pra vocês. Então deixe de papo furado, vamos lá direto ao tutorial. Vocês vão começar esmaltando todas as suas unhas com base e deixe secar muito bem. Depois disso, esmalte o dedo indicador e o médio de nude e os demais dedos de vermelho. Use o tom que mais lhe agradar. Em seguida, aplique mais uma camada de nude assim que ele estiver bem seco. E espere secar muito bem. Em seguida, venha com o mesmo vermelho usado nas unhas e faça esse traçado meio que lateral, desse jeitinho. Puxe o pincel quase reto na unha, um pouquinho inclinado pro lado e faça assim. Caso você ainda esteja um pouco insegura, você não fica assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Pegue um papel e teste nele, faça nele algumas vezes que você vai ter um bom resultado. Logo depois, nós vamos fazer a estampa em cima da parte nude das unhas, com uma estampa animal print bem bonitona. Eu comecei a colocar o miolo da estampa desse jeitinho. Logo em seguida, eu vim com a tinta perto de tecido e um palitinho fazendo esse desenho em torno de cada ponto dourado. Vá com leveza e rápido, para não ficar em cima muito de um ponto. Então você vai fazer um riscadinho assim, sem encostar muito na unha, pra ficar bem delicadinho. Assim que terminar tudo, aplique pedrinhas nas unhas vermelhas. E aplique uma base sobre o desenho. E é esse o resultado. Então meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vocês podem pegar, ao invés de colocar primeiro o dourado, depois o preto, vocês podem primeiro fazer o preto, que nem eu costumo sempre fazer em estampa animal print. Hoje eu fiz um negócio aqui diferente pra testar. E vocês depois, só passar o pretinho assim, o dourado no meio, pra ficar bem bonitão. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe com alguma amiga sua que gosta de vermelho, gosta de decoração desse jeitinho assim, bem simples e fácil. Mande pra ela e fale, olha, lembrei de você, não sei o que. Garanto que ela vai ficar muito feliz com esse seu ato que você for fazer com ela. Ou compartilhe mesmo suas redes sociais, tal, pra todo mundo ver lá como você é Trends. Então meninas, muito obrigada por vocês terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Será que eu deixo assurri? Olha, tava, tava limpinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!